Aqui nos Estados Unidos o futebol feminino é muito forte, o que nós brasileiros somos para o masculino, maiores campeões, maiores vencedores, a escola mais valorizada, a gente tem que reconhecer que os americanos são para o futebol feminino, uma escola muito forte, com muitos títulos mundiais, com grandes jogadoras, com uma força muito grande. Eu queria saber de vocês como é que é essa questão, como é que é trabalhar essa questão e qual é o tamanho da importância, da relevância do futebol feminino para a estruturação do negócio aqui? O futebol feminino, bem como você falou, ele é muito forte aqui no país, você vê meninas jogando desde a idade de 5, 6 anos, às vezes até antes disso, na universidade é muito forte também, a seleção americana é uma das seleções mais fortes do mundo na atualidade e isso é importantíssimo, a gente vê o futebol feminino como um pilar do nosso negócio, importantíssimo até para o futuro. Ok, hoje você provavelmente tem uma quantidade de torcedores maior vindo ao estádio para assistir o futebol masculino do que você tem o feminino. É verdade, mas isso já começou a mudar, você vê alguns estádios ao redor do país que estão trazendo 30, 40 mil pessoas para o futebol feminino, isso é importantíssimo. É uma pena, como brasileiro, que cresci no país do futebol, de você ver que o nosso esporte, que o futebol feminino no Brasil não é tão desenvolvido assim. E a gente tendo a Marta e as outras jogadoras que a gente tem, isso deveria mudar. Eu dizia, por vista do marketing também, é muito interessante porque é um público que você não necessariamente engaja com o futebol masculino, então você está abrindo o leque do seu público-alvo com outro produto, basicamente, que engaja uma outra audiência. Então, eu acho que isso é, pensando no ponto de vista de negócio e marketing, também é interessante, porque tem um público, principalmente nos Estados Unidos, que, como o Carlos falou, já joga desde pequeno. O que os Estados Unidos fazem no esporte universitário também ajudou muito a criar essa superpotência que é a seleção americana feminina, criar essa, como se fosse uma base para o time seleção. Então, acho que isso, para a gente, sempre foi muito interessante de ter esse outro pilar feminino e crescer a nossa audiência. Então, acho que isso, para a gente, sempre foi muito interessante de ter esse outro